Em laranja está representada a função de onda de uma partícula. Em primeiro lugar, uma terminologia. Eu vou dizer que essa partícula está num instante representado, claro, isso aqui é num instante T bem definido, porque eu estou representando a função de onda apenas como função da posição. Eu tirei uma fotografia do sistema físico e a função de onda que descreve a situação que eu observo é essa que está aqui. E essa função de onda está descrevendo uma partícula confinada. Será que você entende o significado dessa frase? Isso, ela está presa. Ela não pode estar em nenhum lugar fora do intervalo 0,1 nanômetros. Está certo? Eu digo que ela está confinada. Nós podemos dizer agora com segurança que a probabilidade de encontrar essa partícula em qualquer região, de qualquer tamanho, em torno de um ponto X cuja posição, cuja coordenada seja maior do que 1, é zero. Não importa qual o tamanho dessa região, contanto que não invada aqui a região onde ela está presa. Primeiro passo, vamos escrever a função de onda. Eu representei um diagrama da função de onda, eu quero que você escreva a função de onda. Se eu estiver na região X menor do que zero, se de X é zero. Então, já vi que eu vou ter que separar a minha especificação matemática da função de onda em mais de uma parte. Quantas partes eu vou ter? Três partes, né? A gente podia completar logo e ver quanto ela é no terceiro pedaço, né? Porque também é fácil. Ela também vai ser zero quando o X for maior do que 1. Ela só não é zero quando o X está entre 0 e 1. E aí, nesse intervalo, como é que eu escrevo a função de onda? Lembrando, para escrever a equação da reta, eu posso pensar, por exemplo, no seu coeficiente angular e no seu coeficiente linear, qual é o coeficiente angular dessa reta? C dividido por 1. C, com que sinal? Negativo. Negativo, cuidado. Então, essa aqui vai dar menos CX, a primeira parte já foi, mais C, que é o coeficiente linear, quando o X estiver entre 0 e 1. Só aqui é que tem uma descontinuidade. Essa descontinuidade na função de onda, a gente vai ver que não representa uma situação física comum. Isso não vai acontecer normalmente. Isso é um exemplo apenas para a gente brincar com o conceito de função de onda. Eu não estou querendo dizer que ele represente nada de concreto. Então, aqui está a função de onda. Vamos construir o gráfico da densidade de probabilidade. Como é que eu obtenho a densidade de probabilidade associada a essa função de onda? Tenho que elevar esse PSI de X ao quadrado. Na verdade, eu poderia ter escrito esse trecho aqui. Posso fatorar C. Porque é C que multiplica 1 menos X. Então, eu terei a densidade de probabilidade P de X, que é igual a módulo de PSI de X ao quadrado, outra vez separado em três partes. Eu não vou escrever as partes triviais. Não vale a pena. Só vale a pena essa parte intermediária aqui. Isso aqui é C que multiplica 1 menos X elevado ao quadrado. E qual é o gráfico dessa brincadeira aqui? Então, eu vou representar no mesmo gráfico, mas tome cuidado porque está em escala diferente da função de onda. Eu escrevi aqui qual é a dimensão, qual é a unidade de medida da posição, nanômetros. Qual é a unidade de medida da função de onda? O inverso do comprimento vai ser a densidade de probabilidade. Porque a densidade de probabilidade multiplicada pelo tamanho do segmento, que tem dimensão de comprimento, isso é probabilidade, que não tem dimensão. Então, a densidade de probabilidade em uma dimensão tem unidades de inverso de comprimento. Mas se a densidade de probabilidade tem unidades de inverso de comprimento, qual vai ser a unidade da função de onda? Inverso da raiz de um comprimento. Então, aqui vai ser, a função de onda vai estar expressa em nanômetros a menos meio. Eu vou perguntar a você qual é a probabilidade de você encontrar a partícula descrita por essa função de onda numa região de tamanho 0,01 nanômetros nas vizinhanças da posição x igual a meio nanômetro. Isto é, ela está entre 0,495 e 0,505. Porque é o intervalo de comprimento 0,01 centrado em 0,50. Então, tem 0,05 para cada lado. Como é que eu determino essa probabilidade? É só substituir o x no P de x. Eu vou obter a densidade de probabilidade associada àquele ponto e multiplicar isso pelo tamanho do intervalo. Delta x. Vamos fazer isso. Então, é meio. Vou substituir meio nessa brincadeira aqui. Aí vai dar. E agora eu multiplico isso pelo tamanho do intervalo, que é 0,01. E? E agora? Então, essa conta vai ficar, o resultado vai ficar em função de c². Não é? Então, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes c². O que não está satisfatório. Eu gostaria de ter um valor. Como é que eu faço para obter um valor? Vamos impor a condição de normalização para encontrar o c². Então, a integral sobre todos os passos, a densidade de probabilidade, tem que dar 1. Essa que é a condição de normalização. No caso presente, a densidade de probabilidade é 0. Nesses dois intervalos que eu estou apontando. Ela só é diferente de 0. Entre 0 e 1. Então, na verdade, eu tenho que fazer a integral de 0 até 1 de este objeto. E eu tenho que impor que isso aqui seja 1. Está na cara que isso aqui vai resultar um valor para o c². Essa integral vai dar 1 menos x ao cubo dividido por 3, que eu já tirei fora aqui. E o sinal. Ah, bom. Quando eu derivar isso aqui, fica 3 vezes 1 menos x², vezes a derivada do argumento, que dá um sinal negativo. Para consertar esse sinal negativo, eu inverto os limites de integração, desde 1 até 0. Isso aqui dá c² sobre 3. Substitua x por 0, dá 1. Substitua x por 1, dá 0. Está aqui o resultado. E isso tem que ser igual a 1. Portanto, c² é igual a 3. Você veja que a condição de normalização, ela me dá direto a constante ao quadrado, que é o que interessa para a densidade de probabilidade. É o que interessa no meu problema. Então, eu vou substituir o valor de c² aqui em cima. 7,5 vezes 10 a menos 3. Em que unidades? 100 unidades. Isso é uma probabilidade. Isso aqui tem unidade de nanômetro a menos 1. Isso aqui tem unidade de nanômetro. Esse produto é adimensional. Eu vou escrever isso como percentagem. Então, basta multiplicar por 100. 10 ao quadrado. Quando você faz isso, 10 ao quadrado com 10 a menos 3, dá 10 a menos 1. Vezes o 7,5. Isso aqui dá 0,75%. Isso significa... Vou localizar mais ou menos isso no meu gráfico. Meio está aqui. E essa região... Eu estou exagerando enormemente o tamanho dela. É uma região aqui em volta. Quando eu faço essa conta, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou fazendo o cálculo desta áreazinha aqui. Está vendo? Porque eu estou pegando o produto da densidade de probabilidade pelo tamanho do segmento. Isto é a área desse retângulo que eu estou desenhando aqui. E aí Amém.